e fala turma do YouTube como é que vocês estão tudo bem com vocês andamos bem sumidos sim sabemos disso porém a gente tá de volta aqui para gravar um conteúdo para vocês beleza então se você ainda não é inscrito se inscreve aqui abaixo dá um like dá uma curtida nosso vídeo comenta você vai tá ajudando a gente sempre tá trazendo mais conteúdos novos para vocês turma tô com esse outro aqui esse outro aqui tem aproximadamente dois meses de doma é um ponto que eu não tô com pressa nenhuma 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 de fazer porque eu acredito quanto mais tempo a gente leva conforto e paciência jeito melhor a gente faz e esse outro é um ponto muito especial eu quero fazer dele um cavalo muito bom eu cheguei no ponto com ele que ele tá guiado ele tá parando ele recuo e tal agora eu quero começar a trabalhar a caixa dele o que que é trabalhar a caixa dele eu quero botar uma posição melhor posicionamento quero começar a checar a nuca dele eu quero aliviar ele quando ele aliviar para mim e como que eu começo a aproximar isso eu quero que os meus potros eles se entregam eles me dão a nuca quando eu aperto as minhas duas pernas tá vendo ele tá brigando com a embocadura tá ele tá brincando tá sacudindo a cabeça eu não gosto disso então o que que eu faço no início eu pego minhas mãos aqui mais baixo apertei minhas pernas ele deixou manter a pressão vou segurar baixou a cabeça mas tá brigando vou só segurar e brincar aqui na boca dele aqui ó pega esquerdo direito opa ele aliviou para mim eu alivio para ele então quando você começar a trabalhar a nuca do seu cavalo esse é um tópico muito importante tá que vocês podem fazer da maneira correta ou vocês podem estragar também o serviço de vocês é para estragar é muito fácil para fazer é mais complicado tá aqui brigando eu apertei minhas pernas esquerdo direito esquerdo direito esquerdo direito esquerdo direito quando eu sossegar aí ele entregar na minha mão aqui tá pesando eu vou só segurar só segurar só segurar só segurar e balançando a rédea balançando a rédea e vou só balançando a rédea e apertando as minhas pernas no momento que ele entregar para mim eu solto ele o pai quer brigar comigo vamos ficar brigando e essa é questão de fazer cavalo bom gente vocês tem aí e você manter aquela pressão manter aquela aquela durabilidade ali enquanto estiver brigando com você não adianta às vezes mantém a pressão porém chega um ponto que seus braços começam a cansar você começa a cansar e aí você perde o seu cavalo naquele ponto ali então questão de tomar outros treinar cavalos já mexidos é essa essa parte para mim é a mais importante de aguentar segurar a pressão manter a pressão quando a coisa não tá bonita quando seus braços estão doendo suas pernas estão doendo entendeu e o alívio gente tem que ser imediato eu canso de falar isso eu canso de falar isso pode aumentar o nível de pressão porém quando você aumenta o seu nível de pressão o seu alívio tem que ser mais rápido tá o seu alívio tem que ser mais rápido porque você quer um cavalo leve você quer pedir a frente dele é de entregar que eu gosto de trabalhar um cavalo que não tenha resistência nenhuma quando eu falo resistência é um certo bloqueio temos cinco partes eu gosto do nosso cavalo para trabalhar garupa costela paleta pescoço e temos nunca essas cinco partes eu gosto de desbloquear cada uma por si depois que eu tenho controle de cada uma dessas dessas partes eu começo juntar elas isso para mim é tomar um ponto é você pegar um outro pega parte por baixo desbloquear destravar toda resistência que seu cavalo tem depois começar a juntar eu peguei aqui perna 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 você lembra o seu cavalo ele vai aprender somente com o alívio que você der a ele se você não der um alívio para ele não adianta que você nunca vai ensinar seu coto a fazer nada a recompensa do cavalo é o alívio é o deixar de fazer entendeu aí gente como assim deixar de fazer turma do YouTube cavalo é um ser preguiçoso se que cavalo falasse a nossa língua e você perguntasse ele o seguinte você prefere estar trabalhando ou prefere estar dentro da sua baia ele diria eu prefiro estar na minha baia porque eu vou te provar isso para vocês porque que toda vez que você começa a aplicar uma coisa no seu cavalo um exercício e você alivia na hora certa ele aprende aquela última mensagem o que você deixou de fazer você deixou de pedir na hora que ele fez uma coisa certa ao seu pensar então a importância de ter o alívio de deixar de fazer aí peguei vou segurar tá brigando pega o movimento para frente aí vem só lembrando outra coisa enquanto vocês forem trabalhar a nuca dos cavalos de vocês segura aí tá brigando comigo quando tiver brigando comigo ele não vai arrumar nada ele vai ter uma vida ruim e esse que é o conceito que eu quero que meus cavalos pensam opa eu tô brigando com ele minha vida tá ruim a partir do momento que eu colaborei com ele minha vida melhorou é isso que eu quero é isso que eu busco dos meus outros é é essa questão aí e a partir do momento que ele entrou em acordo comigo ele tem uma vida boa e assim você vai acabar fazer muito cavalo bom se você pegar isso e levar isso para sua vida beleza então turma se você ainda não inscrito se inscreve aí a gente tá vindo com mais vídeo aí bacana para vocês aí vídeos informativos onde que a gente vai passar técnicas de doma técnicas de treinamento e estamos aqui para poder ajudar beleza tamo junto turma um forte abraço E aí